Vamos falar sobre inclusão social, uma escola realizou eventos voltados para a responsabilidade da sociedade em promover a igualdade em Governador Valadares. Nossa equipe conversou com uma especialista em educação sobre os eventos e ela vai falar aqui para a gente sobre isso, por favor. Tivemos várias atividades, foi uma semana recheada de uma programação toda voltada para a temática. Tivemos filme, tivemos entrevista com mães atípicas, mães que têm filhos síndrome de Down, autismo, tivemos a batucada da pai. Nós temos uma estagiária também licenciada em dança que fez uma apresentação bacana no clube de protagonismo de dança da escola. E está sendo uma semana, hoje é um encerramento, recheada de programação. Nós tivemos uma entrevista com a psicóloga Marcela, tivemos nem uma exposição de quadros feitos pelos nossos alunos da educação especial. É um tema amplo, é um tema ainda que causa muito polêmica, porque nem todo mundo aceita esses alunos na escola, não são aceitos em casa e há muito preconceito e bullying. Então, a gente está plantando uma sementinha aqui nos nossos alunos para saber acolher esse tipo de aluno. Importante o tema, obrigado aí a nossa retaguarda, o Buquerque Júnior, a produção, pela força que deram a turma aí.